Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera como é que cês tão? Eu espero que 100% E é o seguinte, direto eu tô comentando com vocês e compartilhando vídeos sobre muito jogo que ainda vai sair, né não? E entre muitos desses jogos a gente também vai se deparar com um monte de jogo de terror da hora pra ser lançado Eu sei que é meio difícil a indústria de jogos fazer jogos bem feitos quando se trata desse gênero, tá galera? Mas eu tô muito confiante nesse jogo que pode fácil se tornar o melhor jogo de terror de 2021 Mas antes da gente entrar nesses detalhes, vamos conferir essa estrada de mudanças que o jogo teve desde a primeira vez que ele foi mostrado Então vem comigo, porque o vídeo só começou Desenvolvido pela Quarter Circle Games e anunciado em fevereiro de 2018 pela primeira vez A produtora intitulou o jogo de The Patterson Case, onde nos dias presentes agora se chama Once Upon a Time in Roswell Esse projeto se trata de um jogo de terror psicológico macabro sobre acontecimentos bizarros em uma cidade do Novo México O ano é 1947, essa é a família Patterson Uma família religiosa, conservadora e bem dedicada que vive em uma casa afastada na cidade de Roswell A casa era rodeada pela alegria das crianças e a união familiar Porém, semanas depois, a casa se encontra em total silêncio Já não havia mais crianças correndo ou sequer o cheiro de um café da manhã como acontecia todos os dias Os poucos vizinhos dali desconfiavam de algo que não parecia normal como todos os dias Então, seis semanas depois, foi constatado que a família Patterson inteira desapareceu Então nessa pacata cidade, uma investigação começa Vários policiais dão andamento no caso Os rádios da patrulha começam a receber chamados estranhos E então, você, conhecido como o xerife Franklin Hayhart Toma frente da situação depois de ser chamado para resolver o caso E tenta procurar respostas sobre o desaparecimento que agora aflige todo o povo simples de Roswell Dando um pontapé inicial nessa investigação Você decide visitar a casa pela primeira vez Para ver se pode encontrar alguma evidência desse sumiço Chegando na casa, depois de algumas horas de investigação Franklin descobre que existe uma presença extraterrestre lá dentro Além de outras coisas perturbadoras acontecendo Apesar disso, Franklin sabe que a sua investigação precisa continuar E que muitas perguntas precisam de respostas Jogando em primeira pessoa no decorrer da investigação O personagem vai descobrindo cada vez mais sobre a terrível verdade que consumiu a família Patterson Ligando todas as peças desse quebra-cabeça O xerife Franklin descobre que Roswell, na verdade, tem uma ligação direta com a Área 51 O suposto centro governamental de atividades alienígenas Que guarda arquivos e segredos profundamente perturbadores A jogabilidade vai incluir movimentos furtivos do personagem Para o seu inimigo não perceber que você está por ali E pode ficar tranquilo Você não vai só ficar correndo e se escondendo Como em Outlast ou outros jogos do gênero, tá galera? Aqui, pelo que parece, o personagem vai ter alguns itens ali Para tentar se defender de coisas bizarras que você pode encontrar Além do mais, a desenvolvedora relatou que o jogador vai se aventurar Não só na casa sombria da família Patterson Mas também até nas ruas de Paris É, o negócio está bem cabuloso e muito promissor, tá galera? Once Upon a Time, em Roswell, vai usar o motor gráfico Unity para sua execução A promessa da desenvolvedora é trazer o equilíbrio perfeito Entre um terror atmosférico, uma narrativa repleta de suspense E quebra-cabeças envolventes para o jogador desvendar Além disso, a criadora do jogo disse que vai contar com uma experiência Nunca vista antes em um jogo de terror, hein? Tornando algo único para o gênero O jogo promete chegar até o final de 2021 Envolvendo ali temas como vida extraterrestre e religião Como o jogo é de investigação, o jogo também vai contar com cenários ricos Em liberdade de exploração de itens para o avanço da história As ambientações prometem ser bem atmosféricas e ricas em detalhe também Como o jogo vai rodar no motor Unity É praticamente certo de que a gente vai ver gráficos incríveis E detalhes muito bem feitos, tá pessoal? Enfim, galera, esse é Once Upon a Time, em Roswell Um jogo de terror psicológico jogado em primeira pessoa Que vai chegar tanto para Playstation 4 e Xbox One Como também para PC E eu acredito muito que ele também chegue para a nova geração de consoles, tá? Até porque o jogo era para ter saído em 2019 No mesmo ano ali que Visejo Que também foi um jogo incrível de terror que eu joguei Mas aí vocês sabem, né? Aconteceu toda essa situação pandêmica O negócio meio que deu uma atrasada em tudo Então com esse tempo de atraso Os caras podem ter preparado o jogo para a nova geração de consoles também E aí? Comenta aí o que vocês acharam do jogo, hein? Eu particularmente achei muito, muito da hora Já faz um bom tempo que eu estou acompanhando esse projeto aqui Como eu falei para vocês, era para ele chamar The Patterson Case Mas mudou para esse nome aqui que eu falei para vocês, tá? E pelo que eu estou vendo aqui, o projeto está sendo levado bem a sério Então eu estou muito empolgado para isso aqui chegar Se vocês gostaram do vídeo Já senta o tapão no like aí para fortalecer o crescimento do canal E se você gosta bastante de ficar antenado em novidades É só se inscrever e ativar o sininho de notificações Para você não ficar de fora de nada que eu posto aqui Então fica assim, galera Eu vou deixar o trailer rolar aí para vocês Um grande abraço Tudo de bom sempre Falou, falou, falou Falou, falou Falou, falou, falou Falou, 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 falou Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.